Hoje eu vou falar pra vocês sobre uma técnica muito divertida de fazer, que não envolve materiais tão caros, a não ser um papel um pouquinho mais grosso, e que você pode tentar se divertir muito em casa. O Nankin Aguado. Essa técnica consiste em você utilizar a tinta Nankin, mais água, e assim trabalhar tons de cinza e a transparência da tinta. Você vê o que acontece quando ela é diluída no papel, e muito do efeito ocasional é explorado. Trabalhar dessa forma ajuda bastante você a se entender com o pincel, a tinta e a espontaneidade. E claro, eu estou aqui pra apresentar algumas técnicas e falar um pouco a respeito disso daqui. Preste atenção! A aguada de Nankin consiste em trabalhar com a tinta Nankin diluída em água, criando diversas tonalidades, sobreposições e transparência nas pinceladas. O princípio da aguada de Nankin é bastante similar ao de trabalhar com aquarela, no qual a tinta é diluída em água e constantemente sobreposta. Pra trabalhar com essa técnica, você precisa, obrigatoriamente, de tinta Nankin, pincéis e papel com a gramatura adequada. Essa gramatura do papel precisa ser mais espessa. Então, papel sulfite do tipo escolar, 75 ou 90 gramas, não são indicados, pois vão rasgar com a água, arruinando todo o trabalho. Os papéis recomendados para pintura com aguada de Nankin e aquarela são... Bloco de aquarela da CanSom 300 gramas, bloco Classic Watercolor Sounders Waterford, bloco de papel Fabriano Watercolor Aquarello, acho que é isso, sei lá... 200 gramas e bloco Gunnet Cotman para aquarela. Mas, olha, sendo sincero com vocês, eu nunca na minha vida me atrevi a comprar nenhum desses blocos, porque eles são extremamente caros, chegando a custar 50 reais um bloco com apenas 20 folhas. Tem bloco que chega a custar 200 reais, 10 reais por folha, tenso demais isso. O bloco de papel Layout da CanSom dá pra brincar, e é muito mais barato. Pegue um de 180 gramas pra cima, pra quem tá começando e ainda aprendendo como mexer com tinta e mais água, é uma boa pedida. Pincéis. Pegue um mais espesso e um médio, se possível pelo de Marta da Tigre, Rembrandt ou Winsor e Newton. Pegue um pincel de calo marrom adequado pra pintura, com a ponta redonda, não pegue com ponta chata e, por favor, não me use aqueles amarelinhos escolares, porque aqueles são pra crianças brincar e enfiar no nariz. Tenha sempre ao seu lado um pouco de papel toalha e dois fraços com água, um com água limpa e o outro com água pra sujar mesmo. E se você tiver, use um godê. Se não, use tampinha de garrafa. Quanto ao Nankin, eu sempre recomendo o Talens. Se você não tiver como conseguir um, o escolar até dá pro gasto. Mas já aviso que ele por si só já é bem diluído. A coisa mais importante ao se trabalhar com a aguada de Nankin é entender como a tinta e a água se misturam e quais efeitos você terá dependendo de como utilizar. É óbvio que quanto mais você diluir com água, mais clara a tonalidade vai ficar. E quanto mais próximo do Nankin puro você usar, mais você terá um preto total. Uma das maneiras de trabalhar é umedecendo o papel com água pura. E em seguida, passar a tinta já um pouco diluída. Perceba que a tinta ficará restrita a se espalhar somente no pedaço onde o papel está úmido. Se você puxar a água, ela irá se espalhar somente onde foi puxado. Por isso, numa aguada, é muito importante saber esperar a água secar antes de pintar as áreas que se limitam com esse pedaço que você acabou de pintar. Se não, vai juntar tudo. Se acontecer de você jogar excesso de água, você pode puxar o excesso com papel toalha ou com o próprio pincel. Aperte as cerdas assim para retirar a água. E olha só, você puxou o excesso do papel. Se você umedecer o papel e pincelar com a tinta Nankin pura, você terá outro efeito. Olha só! É possível também trabalhar com papel seco aplicando apenas a tinta diluída. A sobreposição é um efeito bem característico desse tipo de técnica. Após a primeira demão de aguada ter secado, você pode vir com mais pinceladas por cima do que já estava seco. Não é em apenas uma demão de tinta que você irá concluir sua pintura. Tenha paciência! Outra coisa importante. Eu já vi gente dizendo que não consegue pintar com aguada e nem com aquarela, porque sempre fica borrado. Entendam o seguinte. Aguada e aquarela são para ficar borrado. A graça está justamente no efeito aleatório que a água mais a tinta proporcionam e a mistura da transparência. Eu recomendo que você use esse tipo de técnica pelo que ela proporciona de melhor. Então, saiba aproveitar o efeito aleatório que a água dá. Ah, e muito importante. Eu não recomendo que você use aguada de Nankin para substituir retículas, ok? Porque na arte original até pode ficar legal, mas na hora de você digitalizar e reproduzir as cópias vão ficar uma bosta. Vai ficar tudo falhado e cheio de pontos brancos, parecendo uma cópia de baixa qualidade. Use a técnica de aguada pelo que a técnica em si proporciona. Eu não recomendo que você a use para tentar substituir outra técnica ou outro material. Comece com um desenho simples. Não tenta fazer um puta de um tragãozão fudido logo de cara. Porque você vai se frustrar e achar que não tem capacidade para isso. Leva umas tentativas para você começar a entender como que a água mais a tinta diluída funciona. Eu adoro brincar com aguada. É uma técnica bem solta e ajuda você a ganhar autoconfiança. Então é isso aí. Pegue um papel com gramatura razoável, Nankin, água, pincéis e manda ver nesses desenhos. Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Tchau. 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 Tchau.